Um homem foi encontrado vivo após viajar por 11 horas no compartimento do trem de pouso de um avião. O clandestino saiu de Joanesburgo, na África do Sul, e sobreviveu até a chegada a Londres, mas seu estado de saúde é crítico. A polícia informou que está investigando se o corpo de um homem encontrado na quinta-feira no teto de um shopping na capital inglesa é de outro imigrante que viajava no mesmo avião. O homem de cerca de 24 anos foi encontrado no trem de pouso e tinha pouca proteção para enfrentar os 60 graus negativos do lado externo da aeronave durante o voo. Este não é o primeiro caso de morte na tentativa de viajar escondido em trem de pouso. Em 2012, um homem de Moçambique caiu de um avião que decolou de Angola em uma rua londrina. Em abril deste ano, um indonésio sobreviveu após viajar escondido em um voo de uma hora entre Sumatra e Jakarta. Obrigado. Obrigado.